Há cinco dias para começar as aulas na rede de ensino estadual, essa escola na zona sul de Porto Alegre está com um desafio enorme. Parte da estrutura do acesso está caindo aos pedaços. E nesse prédio que concentra as séries iniciais, o forro está danificado e a fiação elétrica foi furtada no início de fevereiro. Estão prejudicados há quase dois anos em função da pandemia e daí agora quando tem a oportunidade de uma volta ao normal, ocorre isso. Pois é, e essa sala está assim como uma forma de improviso para não piorar a situação. Exato, a gente colocou algumas escoras, porque os ladrões entraram, quando eles furtaram, eles destruíram, porque eles vão entrando sem nenhum cuidado e foram cortando os fios. Ali eu acho que ele já filmou os fios cortados. E isso aconteceu em todo esse bloco aqui, que são 13 salas, mas num bloco menor, que são mais duas. A escola Evarista Flores da Cunha é uma das mais antigas da capital. Esse prédio tem quase 90 anos. Com a arquitetura antiga, a manutenção fica mais difícil. Isso é possível com um aporte financeiro significativo. E como essas 13 salas estão sem energia elétrica, a solução que a direção aqui da escola encontrou foi realocar aquelas turminhas que estudavam ali para esse outro prédio, onde outras turmas já estudavam. Só que aí a solução foi reduzir as aulas, para que todo mundo pudesse estudar. As aulas, que normalmente levam quatro horas, vão ter o tempo reduzido pela metade. Normalmente as horas são quatro horas diárias. A gente reduziu para duas horas por turma, né? E as outras duas horas as crianças vão levar atividades para fazer em casa, para também compensar um pouco da carga horária. Quase 600 alunos estudam na Escola Estadual de Ensino Fundamental Evarista Flores da Cunha. E não se tem uma previsão para que a situação seja normalizada. Não temos previsão porque nós vamos receber uma verba do governo, mas essa verba já está comprometida aqui na escola de outras reformas que nós estamos fazendo. Então, realmente, a gente não tem uma previsão, não.